Olá, seja bem-vindo. Eu sou André Bernardo e você está no canal Mensageiro da Consolação. Eu quero ler com você um texto da Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nos diz Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O verso acima nos dá um aviso. Acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois eles dirigirão sua vida. Imagine os seus pensamentos como uma estufa utilizada para plantar flores. Se não formos seletivos na escolha das sementes que iremos plantar dentro dela, teremos apenas matos e ervas de ninhas destruindo tudo, sufocando até as boas sementes que estiverem plantadas juntas. Da mesma forma, para termos um coração puro, precisamos submeter todos os nossos pensamentos a uma seletividade pelo Espírito Santo, pois a sua mente é a porta de entrada e o Espírito Santo pode lhe ajudar a filtrar somente pensamentos que valem a pena entrar. Desta forma, só coisas boas irão direto ao seu coração. Caso contrário, coisas ruins tomarão lugar em seu coração, te afastando de Deus, tirando sua paz, sua alegria de viver. Se o Espírito Santo te mostrar que tal pensamento não convém, descarte-o imediatamente. Mas como saberemos? Como o Espírito Santo irá nos mostrar? Basta pedir a Ele com fé, que guie seus pensamentos por onde você for. Ele vai lhe mostrar o que é bom para o seu coração e para a sua alma. E tudo que for ruim, peça a Jesus Cristo que repreenda este mal, afastando-o de sua vida. Quanto mais seletivo você for na escolha das sementes, a sua estufa produzirá as melhores e mais belas flores. Quanto mais seletivo você for em seus pensamentos, mais o seu coração se tornará puro. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, nos diz Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso significa que se a sua plantação for boa, sua colheita será melhor ainda. Deixe seus pensamentos serem guiados por Jesus Cristo. Desta forma, seu coração se tornará tão puro que você verá a Deus. Vamos orar? Obrigado Senhor por esta palavra maravilhosa. Abençoe teus filhos, dando-lhes força, saúde e muita paz. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe o vídeo para mais pessoas serem edificadas. E se inscreva em nosso canal. Até o nosso próximo Meditações. E se inscreva no canal.